Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo, é uma honra que hoje é a primeira do ranking mineira de tênis, juvenil, 16 anos, a Júlia Mota, fazer vestibular nesse final de semana, tiramos da casa dela, Júlia, foi fácil não, né? Não, é isso mesmo. Fala um pouquinho dela aí, quem é que pode participar? É uma confraternização de fim de ano, muito animado, parece muito bom, na verdade eu nunca participei, mas eu estou bem ansiosa para participar esse ano, esse ano eu vou poder. É torneio, tem competição? É, é um torneio, é dividido em equipes e é bem animado, igual a Copa Davis mesmo, sabe? Todo mundo junto lá, é mesmo uma festa de fim de ano, sabe? Aí tem festa confraternização depois? Aham. Muito bacana, legal. Você vai estar lá jogando também? Vou, vou estar. Além da Copa Davis, tem outra competição, tem outra festa lá que é a Sexta do Tênis, você participa dela? Toda sexta, participo. Toda sexta a gente faz uma festinha lá mesmo, fica a noite lá, muito bom, todo mundo joga, tem comida, é muito legal. Ô Júlio, para manter-se no tênis, jogando no tênis, quanto que fica mais ou menos, você que está disputando competição agora, viajar para, vamos colocar mais fácil, mineiro, né? Uma viagem dessa fica em torno de quanto, mais ou menos, porque sua mãe que banca tudo, ela deve te falar, né? Ah, mais ou menos. Ah, bom, tem, você vai, dependendo para onde você vai, né? Você vai pagar hotel, passagem, alimentação, é, fica bem carinho. Uma viagem dessa não fica menos de mil reais? Não. Fica mais, né? É. Muito mais. Quanto que é uma raquete de tênis hoje, se alguém quiser entrar agora para praticar o tênis? Bom, quem está começando, eu acho melhor comprar uma raquete usada, né? É. Mas quem quer uma raquete boa mesmo, é no mínimo 600. 600 reais? É. Fora as bolas, né? É. Bola que é muito caro também, né? Aham, mas se você for treinar, né? Se o treinador vai ter a bola, então, mas para quem está começando é melhor uma raquete usada, né? E a questão do treinador? Você falou em treinador e agora, o seu treinador você paga para ele vir aqui, né? Pago. Caro, hein? É, fica um pouco mais caro, considerando que está saindo da casa dele, né? Mas é bom, né? Vale a pena. Não recebeu nenhuma proposta para ir jogar para uma outra equipe fora de Montes Claros? Você disputou mineiro, brasileiro, etapa do sul-americano, não recebeu nenhuma proposta, não? Não, atualmente tem muitas poucas equipes, assim, que pagam e te oferecem, né? Para ir. Tem o Minas, mas ele raramente está oferecendo, mas tem outras, é mais, tipo, São Paulo não tem muitas equipes, assim, só tem no sul, eu acho. É, São Paulo não tem. São Paulo realmente é o centro de tudo, né? São Paulo tem equipes, mas, tipo, não que fica oferecendo para outros jogadores entrarem, entendeu? E tem no sul algumas equipes, mas normalmente elas também não oferecem, você faz testes para entrar nelas. Ah, tem que passar por uma peneira. É. Tem o Pinheiro de São Paulo, tem o Praia Clube de Uberlândia também. Tem atleta do Praia que você disputa contra ela ou não, mais em São Minas? Não. Tem quase todos os esportes. Na verdade, o Praia só tem uma menina que disputa a minha categoria, que é a Isabela Camargo, e eu, acabou que eu nunca joguei com ela, não. Eu vi que no Campeonato Mineiro, pelo menos o ano passado, alguns atletas vieram e ficaram na casa de outros atletas aqui. É. No caso, no masculino, teve um que ficou na casa do Duro. Você deve ter conhecido o apelido dele. Colocaram o apelido dele aqui em Montes Claros, né? Não, na verdade, tipo assim, tem, às vezes, quando você conhece alguém, né, é bom você ficar na casa, reduz muitos custos, né? Aí tem, normalmente, o povo de Valadares vem pra cá e fica na casa dos outros, alguns passam de Belo Horizonte. Não existe. A estrutura que tem em Montes Claros, você que tem jogada, é igual, é inferior ou é superior a essas outras do estado? A estrutura do clube aqui é muito boa, excelente, porque os outros clubes, alimentação, quadros, as quadras não são boas aqui, as quadras são muito boas. A estrutura do clube é excelente, eu acho que o único problema aqui é mais hotéis. É, né? É. E o clube também é muito afastado, tem que ter, normalmente, hotel perto do clube com alimentação. Mas o praia em Belo Horizonte também é longe. É, em Belo Horizonte também não é muito bom, não. É longe, acho que sim. Mas o praia tem muitos restaurantes, né, e tem os hotéis, tem hotéis perto. É, dentro do próprio clube, né? É, no próprio praia tem hotel também, né? É. Lá em Belo Horizonte. Tá certo. Mas isso não é empecilho pra quem quiser jogar, não. Não. Júlia, qual que é a próxima competição que você vai disputar, além do Max Dave? É, em janeiro, como eu falei, vai ter esse Giro Cosate. Eu não sei as datas ainda, nem os locais, porque não saiu. Sai mais pro final do ano, mas vai ser Giro Cosate é sul-americano. Eu vou viajar, provavelmente, pra Argentina, pro Chile, pro Paraguai e pro Uruguai. E depois, mais no meio do ano, em abril, tem a Copa Gerdal e o Banana Ball, que é aqui no sul do país, que também são sul-americanos, só que é no país. O Banana Ball? É. O Praia tem um time com esse patrocínio, parece, né? De vôleibol. Foi campeão agora mineiro. Feminino. A Federação Mineira de Tênis, ela ajuda vocês em alguma coisa? Não. Nada, né? Só cobra. Só cobra. E muito caro. É. Todas as federações são assim, cobra muito caro. É. Pelo menos a do basquete que teve aqui, as meninas foram disputar o brasileiro terceira divisão lá no Amapá e eles pagaram o transporte de avião, hotel, mas nem isso pago pra vocês? Não, não pago. Na verdade, a CBT, que é a brasileira, tem esses torneios que eu participei do circuito brasileiro, quem estiver entre os 16 primeiros do ranking ou 30 no masculino, ganha alimentação e hospedagem de graça até o dia que você perder no torneio. Ah, é? É bom. Que bom. Menos mal, né? É. Júlia, nosso programa tá chegando ao final. Eu agradeço a você ter aceitado o nosso convite. Saiu da escola, tava fazendo prova, vai voltar pra fazer de novo, né? Ela tá fazendo simulado, né? É, eu tava fazendo de manhã. Na parte de manhã. Tava de manhã também. Agradeço a sua mãe lá pra mim, Rosa, tá? Fala com ela aqui. Obrigada. Vamos falar pra você ficar de longe, escondidinho, pra você não ficar nervosa. Mas, muito obrigado, boa sorte pra você, sucesso, tá? Na sua caminhada. E quem sabe, nós vamos trazer aqui, trazer novamente pra falar assim, Júlia, campeã brasileira. É o desejo de todos, né, Júlia? Muito obrigada, hein, Rosa? Pode fazer, pode convidar o que você quiser, fazer o seu agradecimento, é que a vontade, a câmera é sua. Pode ficar à vontade, aquela câmera é sua pra te fazer o convite, o que você quiser. E agradecimento. Eu só quero mais agradecer a minha mãe mesmo, que me apoia, e, tipo, chamar o povo pra Max Davis, né, pra participar lá com a gente dessa confraternização no final do ano, vai ser muito bom. Você ficou vermelhinha, cara. Você agora ficou nervosa. Ok, Júlia, nós agradecemos a Júlia por participar do nosso programa. Vai lá na Carilé, você pega o seu brinde, tá? Não esqueça, fala aí. Eu vi aqui a Amanda do programa Momento Esportivo pegar o meu brinde, que é 20 anos da empresa dela. E com ela nós vamos encerrar mais um Momento Esportivo. agradecer a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo programa.